oi galera beleza trazendo pra vocês mais um gameplay de kings verde nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho aqui sobre os equipamentos t7 para você está começando a equipar agora eu queria passar umas dicas de como eu faço é e queria falar isso daí para vocês né então vamos lá bom quando a gente começa a pegar equipamentos t7 é complicado você pegar equipamentos perfeitos do jeito que você quer o que eu quero dizer com equipamento perfeito é por exemplo a minha leo isla ela dps certo isso daqui é um equipamento perfeito pra ela porque tem quatro status de dps então é é perfeito para ela porque é isso que eu quero eu não quero é por nada defensivo nela eu quero que ela bata então pra você pegar equipamentos do jeito que você quer com todos os status certinhos é muito difícil e no começo o que você faz é você equipa o que você pega aqui ó porque porque do t6 para o t7 cara dá uma diferença muito boa então o meu conselho para vocês é pegar um equipamento que tem pelo menos dois status focado no que seu hero precisa por exemplo se você tiver um tanque você põe dois status para tanque sei lá vai é máximo hp defesa física ou defesa mágica pegou um dps tenta pegar um equipamento pelo menos com ataque dano crítico entendeu então pra é tá utilizando por enquanto você não pega o set perfeito aí o que acontece é quando eu peguei equipamentos que não está com status perfeito do jeito que eu quero é e eu vou demorar pegar que eu sei diz que demora dropar equipamentos nesse estilo é eu faço o que eu pego esse equipamento utilizam que seja mais ou menos parecido que eu quero roubo que nem disse dois status pelo menos é e tento colocar ele eu coloco ele até quatro estrelas eu não passo disso o porquê não vai ser um gol de perdido porque esse equipamento de quatro estrelas vai servir para quando você pegar o seu equipamento perfeito colocar de cinco estrelas então vale a pena você tá upando ele nem seja até quatro estrelas eu falo isso porque é do t6 para o t7 é muita diferença dá uma diferença boa no nos status ali então vale a pena demais ou só pra vocês terão a idéia da complicação que é pegar equipamento perfeito o meu nix tá já tá completo certo mas olha todos os equipamentos dele estão mexidos ó e teve alguns aí que tipo ele veio até bom vamos por esse roubo aqui ó aí vem muito bom que ele vem velocidade ataque crítico ataque só que para ele é se não me engano aqui era defesa física alguma coisa assim e eu troquei para ver se vinha o dano crítico que era o meu foco né e acabou vindo foi sorte esse daqui no caso veio crítico esse que eu tava procurando qualquer status de dano porque os dois focos que eu queria que era ataque dano crítico já tinha e precisão é que é bom também é aí eu fui lá no reforje e fiz isso aqui veio crítico peguei já deixei entendeu então mas eu tive que reforjar é a maioria dos meus equipamentos dos rios são reforjado pra vocês terem noção de como é difícil vir um equipamento perfeito é não é fácil você tem que farmar muito o dragão pra tá conseguindo isso daí bom aqui na folga é o que eu disse é ter um equipamento tem três status ali que que você que tá bom se vê assim não esse aqui tá tá um dps bacana já vamos por isso aqui é interessante o dano crítico velocidade ataque precisão certo eu com certeza se for um dps eu mudaria e se resistir a cm é controle de multidão é você vem aqui mudar a opção né e você gasta uma gema ou ou se você tiver esse cupom aqui ele vai trocar o seu status o problema é que é aleatório então é ea gema ela vai dobrando na primeira você gasta sem na segunda 200 na terceira 400 é complicado então por isso que eu falo tanto dessa complicação de estar pegando o equipamento perfeito aí você vem aqui na reforja e não dá certo e gastou gema tempo gold é complicado então por isso que eu falo pega um primeiro equipamento aí que você achar que tá com tenho até um status bacana quer ver deixa eu achar um aqui interessante é dano crítico roubo de vida qualquer um aqui só para só para exemplo só precisa ter noção pronto esse aqui é isso aqui tá interessante ataque dano crítico defesa mágica e precisão certo é só que eu não esse equipamento que vai ser para um dps é e eu só que não quero essa defesa mágica eu utilizo ele coloco ele até o quatro estrelas tranquilinho sem problema porque quando eu pegar o perfeito do jeito que eu quero ou reforjar e vir perfeito né no caso suponha que eu reforjei esse daqui e ele ele acabou não vindo nada do que eu quero então quando vinha o equipamento perfeito eu já vou ter um quatro estrelas para estar colocando ele cinco estrelas então eu fiz isso com quase todos os meus rios hoje em dia já está todos quatro estrelas ou cinco estrelas eu acabei dando sorte de pegar o equipamento perfeito é antes de de colocar cinco estrelas ainda não pude colocar alguns lá né é e outra dica bacana é para quando você for o pai estrela do seu rio é tem uma chance de falha eu não costumo fazer isso aqui cara eu faço só quando equipamento tá com estrela baixa é isso daqui ó vou mostrar para vocês tinha um cajadinho que eu tava querendo pá acho que é isso deixa eu ver aqui só para demonstração aqui para vocês TV máximo não acho que esse aqui mesmo tá vou passar aqui só para vocês entenderem tá vendo aqui ó esse aqui é 50% de chance é de sucesso certo se ele não obter sucesso eu ganho um bônus por falha esse equipamento ele fica marcado como bônus por falha e quando eu vou tentar de novo eu ganho mais 16 por cento é eu faço isso daqui um equipamento de nível mais baixo quando tá lá para três estrelas quatro estrelas eu já não arrisco não arrisco por exemplo pegar um equipamento ó falhou eu não arrisco pegar um equipamento por exemplo que tá quatro estrelas e ficar jogando três estrelas nele para tá upando para cinco estrelas é tem uma chance de falha só que você perde gol de pede um equipamento três estrelas que demora para você colocar ele até três estrelas então perde muito então aqui ó você ganhou um bônus de falha quando falha a primeira vez entendeu aí eu já deu 16 por cento então fica o total de 66 por cento de chance de dar certo então é esse negócio aí de bônus é um pouco complicado cara vai por sua conta em risco eu não aconselho muito assim nos equipamentos de level mais alto olha para isso falhou de novo você quer só um exemplo cara eu faço isso com equipamentos baixos assim que nem tô falando uma estrela duas estrelas é passou isso daí eu já não arrisco 32 por cento eu já ganhei agora já ficou interessante é muito difícil falhar agora valeu de novo cara isso aqui é um exemplo perfeito cara eu adorava ter gravado isso daqui assim que tem gente que faz daí ó olha o bônus de falha de novo foi por 48 por cento agora entenderam é complicado cara então é mas imagina você tá fazendo isso daí tá com equipamento quatro estrelas aí faz uns dois ou três três estrelas e vai lá arriscar e perde entendeu é com vocês aí eu eu não arrisco fazer vocês viram e a o que pode acontecer né foi um exemplo perfeito aí e também para o w né tem cara que pode ficar arriscando o w é mais pra frente pode até ser sei lá eu tô com o w é quatro estrelas vai para colocar outro w quatro estrelas velho é é muito complicado entendeu então eu não sei mas olha eu não arrisco cara se ficar dando bons de falha tipo é que nem falei o equipamento fica marcado né mas aí você ficar tentando aí é confiando nesse bônus de falha aí é complicado vai de você então faz o que você quiser então segue a dica que eu falei do deixar os equipamentos até quatro estrelas é te garanto que vai fazer muita diferença no seu rio é equipamento t7 é o melhor que tem atualmente né então não tem erro pode o pai um pegar um aí que não seja perfeito mas coloca quatro estrelas eu garanto que já vai ficar bem melhor para você fazer dragão e outros modos de jogo aí então e tá farmando com mais eficiência né aí deixa ele lá quatro estrelas não passei para cinco estrelas quando você pegar o perfeito joga ele para cinco estrelas aí seu personagem vai estar bonito aí bom galera espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí é dica em vez se você gostou deixa aquele like compartilha esse vídeo deixe seus comentários porque aqui você ganha muito mais XP muito obrigado a todos e valeu e aí e aí